E aí galera, beleza? Aqui é o Kai, também conhecido como Phantom Pumpkin, a demo do maior grupo de Pokémon do Brasil, o Mega Gen. Hoje eu vou trazer pra vocês o episódio número 55 da nossa série por Pokémon Ultramon. A gente vai começar a escalar o monte lá naquilo aqui, porque é o nosso último obstáculo a teste. Na verdade, foi o último obstáculo, se considerar o Raul, pra dar a nossa chegada ao final do jogo. No caso, na verdade, não ao final do jogo, é pra chegar até a Elite Four. Peraí, não era assim antes, eu vinha por aqui antes. O que tá acontecendo? Por quê? O que aconteceu aqui? Fizeram uma caverna ali por dentro agora, será que agora é realmente uma Victor Road? Eu tinha falado que a Victor Road é basicamente o... Victor Road é basicamente o, como é que é o nome? O Vasco Pony Canyon. Mas aparentemente, talvez tenha uma Victor Road por aqui também. Interessante. O ruim de deixar essa mãe primeiro é que ela não vai fugir por nada nesse mundo. Ok, Flame Charge. Espero que eu mate ele em um golpe. Não? Triste. Eu ainda não sou mais rápido do que ele, muito provavelmente. Ah não, olha só, eu sou mais rápido, mas que maravilha. Vou colocar um Warpel. Sem dúvidas eu vou colocar um Warpel, não tô afim não de ficar... Tendo que matar tudo, porque eu não consigo ser mais rápido. Ah, Baggy, eu quero... Eu quero ter os meus Warpels. Tem bastante Warpel ainda, eu acho. Super, Max Warpel, não, eu quero Super Warpel. Beleza. Tem o suficiente pra passar por isso. Será que não tem nada por aqui mesmo? Tem um item. Ha! O que será que aconteceu aqui? Hum, interessante. Vamos então entrar na caverna, passando pelas tochas, convenientemente colocados pra onde eu tenho que passar. E vamos pra nossa primeira batalha. Conto com o Estranium, que eu espero que tenha pokémons de gelo, porque eu coloquei o Maruá aqui na frente esperando pokémons de gelo. O que aconteceu no pokémons selvagem? Mas eu desisti de enfrentar pokémons selvagens. Seth, o que você tem pra mim, Seth? Sighter. Ok, é um bom matchup, bom matchup. Embora ainda vai do Ace, se ele tiver Technician Aero Ace ou Technician Wing Attack. Mas bem que Smackdown ele provavelmente mataria, né? Ah, ele não tem nada de slash. Ah, não, tudo bem. Só movem também. Mas de jeito que não é que você mais sabe do que um Sighter, eu devia ter ido pro Smackdown, porque ele teria matado. Com certeza teria matado. Besteira. Eu tenho uma resistência... Não, eu tenho duas resistências. Não, mas não é uma boa ideia entrar como voador, não é mesmo? Hum. Eu vou ter quase o pre-shago então mesmo. Eu não levo super efetivo desse Sighter, aparentemente. Sight Slash, beleza? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. E agora eu posso ir pro Crunch e matar esse Sighter. Sext Scissor... É, vai dar um maquê, mas nada demais. Tata nem ativa a minha Barry. E adeus Sighter. Vamos ver quem que é o próximo agora. Eu podia poder usar Belt, contra mim não consegui usar Belt. Mala, Marble. Ah, eu pensei em usar Belt agora, mas eu não vou usar não. Vou trazer o Diego mesmo. Porque o Diego vai matar com Lit Life com certeza, porque é quatro vezes super efetivo. Mesmo sem ter o bônus do Water Bubble, que nem os golpes de água tem, ele vai matar. Mesmo que você dê um Super Power aqui com o Crunchyroll, ele vai matar. Eu ia totalmente decepcionar se não matasse, mas ele vai matar. Eu diria pro Psycho Cut, beleza. Tem crítica, não? Tem crítica agora, eu vou voltar pra toda a minha vida agora. Maravilha. Nada como Pokémon os quatro vezes fracos a bug. Traz um Roupon Bound agora? Não, mentira, não traz um Roupon Bound não. Vai matar um golpe, tô sentindo. Se aparecer um Roupon Bound aqui. Beleza, Diego ganha. Derrotei o Sighter. Eu preciso recuperar meus Pum, porque eles já ficaram dodóizinhos na primeira batalha por aqui. Então aparentemente é uma Victory Road agora, não é só uma passagem como era antes. Interessante, muito interessante. Não tenho algumas Purportions, não dá pra usar aquelas na Samoa ainda. E a Purportions eu comprei bastante, tô com 66, então vou usar uma aqui no Leclercão. Eu pretendo usar essa só entre as batalhas mesmo. Talvez na batalha, se for uma batalha que eu vejo que eu realmente não ganho 100 itens, aí eu uso. Mas não consigo passar por aqui, beleza. A gente tem muitos treinadores. Aqui é pra fazer os atalhos, eu acho. Ok, aqui mais uma treinadora, beleza. Eu acabei de passar pela sua frente, você é muito cega por não ter visto. Não, apenas Pokémon, os nossos treinadores também evoluímos. Ok, concordo, concordo. Profundo, profundo. Hum. Sucesso, tem o melhor Pokémon possível pra enfrentar Chinat. Eu só não me boto pra dormir, por favor. E é bem chato se não me botasse pra dormir. Eu acho que eu não te mato com Plane Charge. Ah, eu preciso pesquisar quando ele aprende Flare Blitz. E Shadow Bomb. Ah, sou cooso. Só porque eu falei. Rapidinho, deixa eu ver aqui quando eu aprendo. Ah, Marowak. Prontinho, vamos ver, ele aprende. Cadê? Não, esse aqui é o Marowak normal. Alô, Marowak. Ah. Shadow Bomb ele aprende no nível 27. Eu evoluí ele no nível 28, né? Eu acho que eu errei na hora de evoluir ele. Eu acho que ele evoluiu no nível 27 ou 28. Não, ele evoluiu no nível 28. E você aprende no nível 27? Ah, que sacanagem. Ah, que sacanagem. Aff. É, eu preciso ensinar o Hearth Scale, mas eu não sei onde é o Hearth Scale. Eu preciso pesquisar isso também. Bom. Enfim, depois eu vejo isso. Entre os episódios, tento descobrir onde é que é isso e no Shadow Bomb pro Marowak. Amizou no 2nd Dream Eater. Acorda, Marowak. Acorda, Marowak. Obrigado. Ah, é. Pelo menos... Ah, é. Flare Beats é no nível 53, então daqui a dois níveis ele aprende já, pelo menos. Pelo menos isso. Triste que não é Rockhead, mas o Light Mirage veio bem a calhar. E vários jogos também. Então, não reclamo. O que vamos manter? Eu acho que consigo lidar com aquele Fable razoavelmente tranquilamente. Nossa, razoavelmente tranquilamente. Ok. Vamos lá, então. Flame Charge. Acho que é um... Deve ser... Não, deve ser um Shintuio. De jeito que o Marowak não tá conseguindo matar ninguém, nem super efetivo. Exato. Ah, não. Explode, por favor, explode. Explode. Of course. Of course. Of course. Ah, é. Vamos lá, então. Parabéns. Então, eu queria já entrar o Hall nesse episódio, mas acho que esse episódio vai ser só pra passar... HA! Predicta! Vai ser só pra passar essa plumante lá na Killa mesmo. Agora que eu tô com o Focus Energy e Flame Charge, vai matar se eu conseguir um Critical. E é 50% de chance, então... Tem que ter uma possibilidade. Que obviamente eu não vou conseguir. Nossa, se eu tivesse acertado sim, eu errei. Não conseguido, o Critical vai ficar tão bravo. Ainda mais depois se você conseguir um golpe. Explosion, por favor explode. Por favor explode. Ah, tá ótimo também. Pode ser. Bom, vamos lá. Então eu preciso chegar no nível 53. Agora esse vai ser o meu próximo objetivo. Que é ter Flare Blitz que vai ajudar demais. Mas será que o Move Relearner é só lá na Battle Tree? Seria muita sacanagem esse post. Eu tenho uma Heart Scale. Eu lembro que eu pesquei ela, então... Eu vou conseguir. Bom... Continuar por aqui então. Vamos ver o que mais a gente acha. Posso passar por aqui? Posso. Não, mas antes de passar por ali eu quero ver o que... Tem por aqui que aparentemente tem... Um, War King aqui. Será que eu uso War King já? Eu vou usar War King já no Maruaki. Porque ele vai aprender Flare Blitz logo de vez. Cadê? War King, War King, War King, War King. Três anos, não sabia. Ok. Vamos lá, nível 53. E sim, eu quero aprender Flare Blitz, por favor. Agora, no lugar do que? Eu acho que eu não estou usando Smackdown quase. Eu vou colocar no lugar de Smackdown porque eu quero ter Flame Charging. Primeiro que aumenta velocidade. Segundo que não tem recoil. E eu tenho TM ainda para tanto para Smackdown quanto para Rock Slide se eu sentir falta. Tudo bem que eu tenho para Flame Charge também, mas... Enfim. Eu tenho Flare Blitz finalmente, um golpe mais do dobro do poder de Flame Charge. Agora eu vou conseguir matar as coisas. Maravilha. Precisou. Cadê o Machamp? Sim, eu quero chamar o Machamp. Bora lá. Foi. Beleza, só vou botar aqui para voltar. Pera, será que esse aqui é o caminho certo para eu ir? Nem ideia. Bom, vamos enfrentar essa carinha aqui. Beleza, vou ficar batando nesse dedo. Vamos saber. Vou guardar isso para a recordação. E temos o trabalhador Ovid. Ovid? E ao contrário, você fala Divo. Tenho certeza que você não pensou nisso. É, ainda não é um bom Machamp. Mas ainda não é um bom Machamp. Vamos entrar com alguma coisa porque quase tudo morre. E acho que o Groot é o único que não morre. Foi um Head Smash. E eu não duvido nem um pouco que ele vai ter. E olha. Ok. É nesses momentos que eu queria ter Volt Switch. É o único problema dele. Ah, então está de boa. Eu consegui matar ele aqui com o Discharge e não vou dormir. Não importa quem você é. Aliás, eu já podia ter conseguido Thunderbolt. O TM dele, acho que tem algum lugar que eu precisava do Machamp. Se eu quiser eu posso voltar e pegar Thunderbolt. Mas eu estou gostando de Discharge. Ok, por enquanto. Não sei aprender para o Level Up eu ensino, mas por enquanto o Discharge está legal. Sim, eu gostaria de usar o Turpel. Vai seguir para cá. Temos dois itens. Ok. Beleza, vamos ver então. Quais são esses itens. Machamp não consegue passar, obviamente. Machs Elixir. Beleza, bom. Bom para caso a gente esteja em frente dos itens e pode ficar sem PP. Machs Survive. Também interessante para usar no meio de itens. E vamos sair por aqui então. O que mais temos? Não, aqui é o lugar certo. Então pera aí. Vamos voltar tudo. VOR. Tá tudo. Tá tudo errado. E... Vê o que que essa menina aqui quer. O que que tem por aqui? Porque caso vocês não saibam, desde a geração 5 eles colocam essas tochas aí. Por onde você tem que passar para você não se perder enquanto você estiver indo para a Victory Road. Se eu quero explorar tudo e ver quais são todos os itens, eu estou indo para o lugar errado. A Lonça. Muitos nomes bonitos nesse monte lá na Killan, não é mesmo? Click Tank. Beleza. Eu não acho que é uma Click Tank com um Flower Blitz. Como ele tem bastante HP, eu acho que eu vou primeiro com Flame Charge, depois eu vou com Flower Blitz. Vou só mais rápido, mas que impressionante. Não achei que isso fosse possível. Eu não teria matado um Flower Blitz. Ok, Power Reaper resista, tranquilo. Não mais sabe. Não deu absolutamente nada. Me faz pensar que eu vou para outro Flame Charge para ser mais rápido que o que passa um Pokémon dela. Beleza. E de Brada ainda. Bom, vamos lá então. Agora o Flower Blitz. Porém que eu vou levar muito o Record porque o Liquid Tank tem bastante HP até. Enfim. Vai o Liquid Tank. Vai receber um dano decente de Record. Agora vai mandar um Gudra. É... Não é um bom dia. Vamos embora. Vamos entrar com uma chance boa ou boa de soltar um Ice Punch finalmente. Outra coisa para falar. O Gudra me lembrou uma coisa que eu posso fazer também depois. Quando acabar o jogo. Vamos fazer isso agora. É voltar lá para o Antonian Gym. Eles falaram que eu deveria voltar no dia seguinte. E eu recebi esse spoiler. Eu sei o que acontece. E é razoavelmente interessante. Por que todo mundo do seu time tem Power Reap? Só de curiosidade. E como você sobreviveu. Com Ice Punch. Sabe. Do Balboa. Com um monte de ataque. Uh, eu morri. Estou 100% morto. O Critical não importou. Olha como ele está preso no Outragem muito era com o Magnezone. Vai acabar com isso. Espero que seja mais rápido. Embora eu duvida demais que isso aconteça por o Gudra. Não é tão lento na verdade. Que é 80 de base speed. É por aí. Bom, beleza. Ficou confuso e tal. Legal. Bora lá agora. Flash Cannon. Boa. Isso. Magnezone. Perfeito. Perfeito. É. Ok, grudinho um pouquinho de experiência. Derrotei a Lonça. E eu preciso agora botar o Pocono na frente porque o Marawak já está no nível alto. Vou colocar o rolete na frente. Estou com medo de qual vai ser o nível da Elite 4 na verdade. Vai ser um nível muito alto. Talvez eu já... Talvez eu diga que experiência para esse restinho de continuar naquilo. Eu tenho TM aqui. Poison Jab. Ah, é a tentação de ensinar para o Muk. Mas eu gosto de tantos golpes que ele tem agora. Não sei se vale a pena ensinar Poison Jab. Eu gosto muito de Poison Fang por ser Badly Poison. E ser 50%. Belch... Talvez no guard belt. Mas eu gosto do poder do Belch também. Ata mais que eu estou usando as Barriers. Ah, eu acho que eu vou usar... Considerando o nível que esse jogo está. Eu acho que eu vou ligar o Experience Share para esse finalzinho. Eu acho que mesmo com o Experience Share ligado. Eu vou estar no nível decente para enfrentar a Elite 4. Bom, beleza. Vamos continuar então. Saída. Vamos ver o que mais temos por aqui. Do lado de fora. Ah, temos muitos treinadores. Muitos, 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 muitos treinadores. Ha! Sabia que tinha um item aqui. Tá, melhor eu recuperar meus Pokémons então. É, estou gastando muito tempo recuperando Pokémon. Estou sentindo isso. Eu sei que vocês estão irritados comigo. Vocês querem me xingar. Vocês querem sair do vídeo. Mas... Para vocês que vão continuar no vídeo. Eu agradeço muito pelo apoio de vocês. Vocês são muito legais. E eu agradeço a cada um de vocês que me aturou até aqui no episódio 55. Cadê? Eu tenho alguma coisa sendo só da pop. Aqui. Beleza. Mud. E vamos usar um... Cadê? Survive. Igual boa. E um... Hyper Potion. Igual boa. Beleza. Todo mundo de volta a ação. Vamos lá. Agora, como são Pokémons lutadores, acho que vale a pena deixar eu deciduar mesmo primeiro. Eu acho que são lutadores pelo menos porque eles estão lutando. Eu posso escapar. Eu posso desviar de todo mundo. Mas... Vamos lá. Vamos lutar contra todo mundo porque a experiência vai ser muito necessária. Ah! Batalha em duplo aqui. Achei que podia batalhar de cada vez. Mas beleza. Melhor. Vai mais rápido. E dar mais experiência pro meu time. Ahn... Sparrowing Partners, Alon e Aymara. Beleza. Matar o cara da esquerda é melhor primeiro porque ele só tem um Pokémon. E porque esse Pokémon é um Beware. Eu faço contra o Beware. Quer dizer, eu posso matar o Beware com o Zimuv. Eu acho que eu vou gastar o Zimuv aqui porque... Beware é algo que me dá bastante medo. Eu não... Eu juro que eu acho que o Zimuv só não vai matar o Beware. Eu preciso dobrar nele. Por causa de Fluffy. Se ele não tiver Fluffy eu mataria. Mas eu não posso arriscar. Volante é mais rápido. Se volante é mais rápido eu acho que o Beware é mais rápido. Ou... Ai... Se for no... Droga, eu morri. Ah, eu ia falar que eu era mais rápido que o Beware com... Coisa, mas aparentemente eu não sou. Se for me encontrar com... Um Double Ghost vai. Pelo menos evita os status. Mas eu realmente preciso acabar com esse Beware. Vou aproveitar e ganhar um pouquinho de velocidade com o Flame Charge. O Carbomb não gostou de estar morrendo nesse episódio, né? Que desceza. Crítico foi um Crítico. Maravilha. Maravilha. Vou ganhar um pouquinho. O resto do time ganha um pouquinho. Palms. Palms. Eu imagino que você esteja indo em direção ao... O Rolete. Por isso que eu vou dar um Prediction. Vou trazer o Groot bem aqui. E como o Rolete é mais rápido que o Mianf. Eu acredito que o Kassamua mais um também vai ser mais rápido que o Mianf. Então... Acho que outro Flame Charge é o suficiente. Não preciso ir pro Flare Blood pra matar. Beleza. Groot. Vou pro Bounce. Tranquilo, aguento isso de boa. Ele não pode nem me paralisar. Porque eu sou eletro. E aí agora posso... Pode dar bastante dano. Nem preciso ir pro Flare Blitz no próximo. É... Eu vou tentar o Prediction aqui, caso ele queira ir pro Rai Jump. Que por um acaso linda seja mais rápido do que minha Samoa. Eu vou trazer então... Dói. Hum... Beleza. É o Mianf agora. Ah, essa moto tá bem rapidinho. Quem quer ser o próximo como outro Mianf. Ou você conseguiu o Mianx. Xau já. Groot no 155. Tá bem altinho o nível do Groot já. Batchamp. Uh... Prático. Mas acredito que um Mianf Blade e mais um... Glare Blitz deva matar. Tranquilamente. Amor foi do Flare Blitz. Eu gostaria que o roletinho ainda fosse mais rápido, mas... Tudo bem. Porque eu... Morro menos Recoil. Eu vou levar muito Recoil. Essa é a parte ruim do Flare Blitz. Vou ter gastado muita poção com ele. Mas enfim. Derrotamos ele. Pelo menos como eu falei. Agora eu tô matando as coisas. O que já é maravilhoso. Eu tenho Swords Dents, aliás. Porque talvez Swords Dents seja melhor que o Foucault. O Foucault. Vai lá. Dependentemente como são Pokémon lutadores eu não preciso do Carbominaboo com vida ainda. Onde é que tá o Ice-1-Z? Eu quero o meu Ice-1-Z. Vou começar logo a usar o Sub-Zero Slammer pra ver como é que ele é. Carbominaboo e Hawlucha. Carbominaboo. São bons match-ups. Putz, o Grudio não tá com o próximo de vida. Ai, eu... Taco. Vou ter que ir pro Feather Dance no Carbominaboo. E... Flash Cannon no Carbominaboo. Caso eu não morra. Mas eu vou morrer pro Raid Jump Kick. Carre Attack. Ainda bem que eu fui pro Flash Cannon no Carbominaboo. Eu não pensei em que ele iria atacar o DC do Ice. Mas fazia bastante sentido também. Nossa, por algum motivo... Nossa, eu já tô com o meu peitivo tanto na cabeça. Que eu achei que ele já ia ser o... Unburden... Power Herb. Carbominaboo. Ótimo. Carbominaboo tá fora. Problemão pro meu time. Jigsaw pro nível 53. Ótimo. Pelo menos com o Feather Dance, eu acho. Se bem que o Feather Dance tem uma chance grande de crítica. Ahn... Não tem muito o que fazer. É torcer por ele não conseguir crítica. É, eu não pude ter ido pro discharge antes também porque... Tem que ter acertado esse doar. Pfff... Bom saber que uma agresona é mais rápido que o Bolete. Aliás, eu não sabia disso. Foi um crítica. Mas eu não posso reclamar muito. Acho que é 50% chance de crítica. Ó, critei de volta. Talvez pro Promi? Não sei se provavelmente importou, mas talvez tenha importado. Será que alguém pode ter Promi? Porque, moço, por favor. Porque eu tô precisando. Tem mais um ainda. Vou trazer o Diego, então. Tá. Pangoro. Dá bem que eu entrei com o Diego. Vou ter que usar o Hydro Vortex aqui. Se ele matar o Groody, eu vou ter que... Vou ter que recuperar os Pokémons depois dessa. Porque não vai dar pra ir só com 3 Pokémons, não. Eu vou tentar o Stun nele. Ele vai pro Cop e o Lutador no Groody. Então eu vou trocar o Groody pro... Vou trocar o Groody pro Samoa. Nossa, eu sou mais rápido ainda. Não, então eu tô de boa. Espero que eu mate. Não sei se vou matar, na verdade. Eu ainda preciso prender Liquidation. Acho que é 56, se eu não me engano. Já esqueci até qual que é o level pra ele prende. Mas acho que é 56. Hydro Vortex. Vamos ver se eu mato, vamos ver se eu mato. Perfeito. Ah, Diego ganha um pouquinho de experiência. O Mo ganha um pouquinho de experiência. O Groody ganha um pouquinho de experiência. O resto de gente ganha experiência. Eu dei pra deixar um salve de nível. Maravilha. Derrotei o Craig e o Jason. Eu só vou tirar o Magnesone da frente. Porque agora que ele tá em primeiro, eu não quero que ele fique ganhando tanta... Tanto level assim. Vou botar o Diego na frente. Agora o Diego que tá com menos level... Levels. Levels. É em inglês. Levels. Não é Levels, é Levels. É, vamos ver o que mais temos por aqui. O que que aconteceu? O que que tem aqui? É, eu tô com um pouco de medo. E o Hal vai aparecer por aqui. Foi, só um minuto. Foi. Voltei. Enfim, é... Isso foi inesperado. Foi bem, 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 bem inesperado. Tanto de inesperado? Eu realmente inesperava por isso. E é por isso que tá todo destruído a passagem da... Passagem do monge lá naquilo. Mas enfim, não era pra ter as cavernas. Mas mesmo assim. Bom, vamo lá então. Mais história. Totalmente inesperado. Será que eu posso enfrentar ele já? Ah, vou deixar o Diego mesmo. Eu vou colocar ele pra deixar ele na frente. Mas o Diego consegue lidar, eu acho. O Necrosmo caiu no chão. Fraco e sem poder. Você vai compartilhar a luz do seu anel poder Z com o Necrosmo? Sim. Por favor. Volte a vida, Pink Floyd. E agora eu acho que posso capturar ele. Interessante. Na verdade, faz sentido. Porque eu não consegui capturar nenhum lendário ainda. Então é aqui que eu capturo o lendário. Nossa, muito legal. Foi bem inesperado mesmo. Eu realmente não tinha a menor noção do que isso ia acontecer. 65. E não falamos mais nisso. Eu não vou enfrentar o Pokémon de mais que aconteceu. De jeito nenhum. De jeito nenhum. E até porque o Necrosmo é o Pokémon mais difícil de capturar, se não me engano, no jogo. Os outros tem uma catrate bem alta. As Ultra Beasts tem as Beast Balls. Não. Os sapos são meio difíceis também. Mas eu lembro que o Necrosmo era o mais chato de capturar porque ele tinha Moonlight. Então vamos logo jogar Master Ball que eu acho que é o que valia mais a pena mesmo. E também pra ele não acabar com o meu time. Porque o nível 65 ia realmente acabar com o meu time. Então eu capturei o Necrosmo. Ah, Necrosmo. Como diria o pai. Necrosmo. Luz é a fonte devorando do Luz. As impuridades crescem nele e vão continuando. O Necrosmo fica mais escuro e para de se mover. Legal. Eu geralmente não estou dando nickname para o Pokémons. Mas eu vou dar nickname para o Necrosmo em homenagem à temporada 3 do GBC. Um dos meus melhores Pokémons. Um Pokémon que me deu uma boa vantagem na final. Que deu aquele Bloom Doom no Blastoise. Maravilhosa aquela jogada. Foi tão perfeita. Então vamos voltar agora. Antifloid você está de volta. Mostrando o lado escuro da lua. Eu não vou colocar você no meu time. Mas eu ainda tenho muito carinho pelo Pink Floyd. Vamos mandar para a Box mesmo. Ele tem o Ultra Necrosmo. Vou mandar para a Box com o Ultra Necrosmo mesmo. Pode ficar. Pode ficar com você. Se bem que eu quero ver como é o Ultra Necrosmo. Mas eu não sei como que eu faço para ter o Ultra Necrosmo. Porque eu não tenho ainda o... Nem a Lunala nem o Solgall. Bom, quando eu tiver ele eu testo o Ultra Necrosmo. Porque eu tenho certeza que eu preciso da... Eu com certeza que eu preciso da fusão para ele ter. Até o Ultra Necrosmo. Ultra Necrosium. Como que eu quero a voz do Chorus? Splendido. Não, isso não. Nossa. Splendido. Nossa, eu não lembro qual a voz que eu dei para o Chorus. Faz um tempo, cara. Você é um treinador formidável. Com certeza se você consegue... Essa voz do... O Lane, não é a voz dele. Você consegue... Conseguir o Necrosmo com um dos seus aliados. Bom, isso é... Isso é meu. O Ultra Recon Squad me pede para ele desenvolver um dispositivo que conseguisse controlar o Necrosmo. Mas eu melhorei ele do jeito que eu gosto. E agora esse dispositivo é o que me faz possível de trazer o poder máximo batendo o Necrosmo. Sim, basicamente é possível o Necrosmo surgir com o Pokémon lendário e o Solgall. Essa é a máquina Chorus número... Com um 98, oficialmente conhecida como N-Solarizer. Eu obtive o N-Solarizer. Legal. Além disso, essa Chorus machine número 199. Feito por... Se chamar de N-Lunarizer. Que é possível o Necrosmo fundir com o Pokémon lendário e o Lunala. Ok, legal. Eu acho que já dá para tentar... Não, eu preciso ainda capturar o Lunala, imagino. Eu ainda não consigo capturar e não sei como captura. Depois a gente vai ver isso no pós-gamer. E aí a gente testa o Ultra Necrosmo. Ah sim, eu ouvi... Eu vou parar de fazer a voz dele porque eu realmente sei qual a voz dele. Eu ouvi que de fato você realmente encontrou um Nalo. Não, a sua forma pré-evoluída com o Smog. E uma Hollow Trail. Eu acredito que um treinador como você pode usar ambos os lendários de Alolo. E o poder... É... Boa sorte nas suas batalhas. Hum... Interessante. Tem mais uma coisa por aqui? Infelizmente não. Aqui tem, peraí. O poder que tem por aqui. Já estou chegando ao final. E quero usar outro. Não sei se eu vou voltar para a caverna. Cadê o Ice Muzi? O Ice Muzi era aqui, eu tenho certeza. Hum... Ok. Continuando então. Quem sabe ele ainda aparece por aqui. Eu passei por todos os lugares, tenho quase certeza. Não, vou voltar para a caverna. Ok. Por isso que eu ainda não peguei o Ice Muzi. O Ice Muzi é um lagirinto. O que é isso? Tem um Tame por aqui. O Tame que é esse? Ice Beam? Ice Beam! Eu acho que não faz a maior diferença para o meu time, mas Ice Beam é sempre um Tame legal de ter. E eu tenho certeza. O que é esse? capazes de treinadores, só pra ver se eu consigo o S1Z, porque eu lembro mais do mundo... Só pode. Ai ai. Bom, eu vou terminar o episódio por aqui, então eu queria realmente acabar o mundo naquilo lá, nesse episódio, mas acho que não vai dar, porque aparentemente tem muitos treinadores ainda pra enfrentar, e eu não consigo nem o S1Z sem enfrentá-los. Mas então é isso, se vocês gostaram do episódio, dá um like aí embaixo, se inscreve no canal, se inscreve nos comentários se você achou, e eu vejo vocês no próximo episódio. Falou!